Bem-vindos ao canal da Alesp no YouTube. Deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Pedimos agora para o Anderson para executar o vídeo de número 2, Cangaceiro do Mato, com Jadilson Ferraz. Inclusive você deu o título da música Cangaceiro do Mato. Com punhais e cartucheiras, revolve rifles na mão. Oh Lampião Oh Lampião Fugirinho de moscadas, rincos e capoeiras Escapando das volantes, marcos fechados ladeiras Nessa lei vive o mais forte, o perigo é a traição O valente é diplomado nas cabradas do sertão Oh, lambiã Tem por isco, sabonete, moreno e azulão Vinte e cinco, candeeiro, marinheiro e mergulhão E também lampião Valeu, Aderbal! Deixe o seu like Faça sua inscrição E ative o sininho E ative o sininho